Olá tudo bem com você? Meu nome é Jaque Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Esse vídeo é direcionado aos vendedores iniciantes na Shopee. Tem uma pergunta muito frequente deixada por eles a respeito do cupom. Por que não aparece a opção de cupom para mim aqui na central do vendedor? Eles me perguntam. Inclusive alguns até falam que acham que tem algum problema na loja deles porque não está aparecendo. O que acontece? No vídeo que eu expliquei como você fazer o cupom lá no ano passado, o layout aqui da página inicial da central do vendedor era diferente. Se você baixar aqui na central do vendedor onde eu mostrei da outra vez, essas opções aqui de ferramentas populares lá no outro vídeo estão aparecendo de uma maneira diferente. Um layout diferente, mas as opções oferecidas aqui são quase as mesmas. E os vendedores falam que isso aqui não aparece para eles. O que acontece é o seguinte, lá no ano passado, quando a Shopee liberou a possibilidade para os vendedores brasileiros de vender no site, logo de cara quem entrava já conseguia fazer cupom. Tanto que quando eu fiz o vídeo, fazia poucos dias que eu tinha entrado na Shopee e eu já consegui fazer os cupons. Só que um tempo depois disso, a Shopee alterou essa regra e os vendedores iniciantes, eles não têm acesso a todas essas ferramentas aqui da central do marketing. Inicialmente para eles vai ficar disponível apenas a promoção, mas com o tempo e depois de fazer algo em torno de 50 e 100 vendas, dependendo da reputação das avaliações que foram deixadas na sua loja, do teu prazo de envio do produto, enfim, se você tiver uma boa reputação no site, automaticamente a Shopee já vai liberar todas essas opções aqui na sua loja. E você então poderá começar a fazer os cupons para a sua loja, assim como outras promoções como leve mais, pague menos, combo, recompensa de seguidor, etc. Então, o que o vendedor iniciante precisa ter em mente, é que ele precisa se esforçar para fazer vendas e manter a boa reputação. Não faça envios com atraso, não cancele compras e preste um bom atendimento para que você receba boas avaliações na sua loja. Então, tudo vai acontecer naturalmente e automaticamente. Espero que essa informação seja útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus